O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Agora, e se está indo contra todo o ensino popular? As pessoas têm lhe dito, primeiro você deve amar a si próprio antes de amar alguém. Seja qual for o seu processo emocional, é apenas fofoca de bairro. Aproveite se for bom, mas não acredite? Um pouco apaixonado por si mesmo, você está caminhando para um estado esquizofrênico? Sadguru, eu provei muitas vezes algo do além, mas ainda fico preso em muitas pequenas questões insignificantes. Como faço para superar isso e sempre manter o equilíbrio? Então, você provou o além, mas agora coisas insignificantes ainda o emaranham? Se você provou isso por um momento, apenas por um momento, existe algo para além do que você pensa e sente? Se isso se tornou uma coisa real para você, mesmo que por um momento, então você deve investir sua vida nessa direção? Sim, estou tentando, mas coisas insignificantes me descontrolam. Então, você está se apaixonando um pouco por si mesmo. É por isso que, mesmo que o gosto do além esteja em algum lugar na sua língua, você ainda pode se emaranhar. Por quê? Você está se tornando uma personalidade inflada. Você está um pouco apaixonado por si mesmo. Está errado? Nada de errado. Isso é chamado de loucura. Por quê? O amor é um esforço. O amor é um desejo de incluir algo como se fosse uma parte de si mesmo. O amor é um processo. O amor é uma possibilidade em que você pode se tornar maior do que você é. Você pode se tornar mais do que você é. pela inclusão. Agora, se você se afogar em seu amor próprio, isso vai contra todos os ensinamentos populares. As pessoas têm dito a você, primeiro você deve amar a si próprio antes de amar alguém. Se você não pode amar a si próprio, como pode amar alguém? Você pode amar a si próprio. Se você diz, eu quero me amar, agora, você está caminhando para um estado esquizofrênico. Agora, você está criando dois em um. Se você quiser garantir que nunca vai enlouquecer, o mais importante passo que você precisa dar é remover todas as divisões e ver que este é um indivíduo. Um indivíduo significa que ele não pode ser mais dividido. Ele é indivisível, você não pode mais dividi-lo. Esta é uma entidade. Você não pode transformá-la em duas. Se você transformá-la em duas, eu me amo. Agora, você está caminhando para a loucura. O primeiro passo foi dado. Se as situações da vida cooperarem, você chegará lá rapidamente. Se as situações da vida não criarem essa situação para você, você pode lidar com níveis socialmente aceitos dessa loucura. Então, a razão pela qual mesmo que o divino toque sua língua, mesmo que o gosto do divino esteja lá em sua língua, você ainda pode ficar emaranhado é simplesmente pelo amor próprio. É um passo seguro, o primeiro passo em direção à loucura. se você vai chegar ao status de hospício ou se vai chegar apenas ao status de ashram. Isso está sujeito a muitas coisas, mas isso aconteceu a um homem. Ele queria se matricular em uma faculdade, então ele viu um grande edifício e entrou. Lá, eles tinham fichas de inscrição e ele preencheu tudo. Ele assinou e quando foi ao funcionário para se matricular na faculdade, o funcionário disse, mas isso não é uma faculdade, isso é um hospício. Então, o homem disse, mas não, eu queria entrar em uma faculdade. mas o funcionário disse, não, isso é um hospício. Então, o homem pensou, mas eu já preenchi minha ficha de inscrição. Então, qual é a diferença? Eu vou me inscrever. Não há muita diferença. Eu vou entrar no hospício. Qual é a grande diferença? O funcionário concordou, sim, não há muita diferença, mas há uma diferença. Qual é? Aqui, a menos que você mostre melhora, não vamos deixar você sair. Então, ashram é apenas uma palavra em sânscrito. Uma palavra em inglês seria muito ofensiva. Então, ashram. Porque, com o gosto do divino em sua língua, você está tentando, ou você tem a insensatez necessária em você para se apaixonar por algo tão limitado que você chama de eu mesmo, isso é um sinal certo de loucura. Isso é definitivamente um sinal claro de loucura. Se você nunca provou, então, isso é tudo o que você conhece, tudo bem, pois você não conhece nada melhor. Quando o sabor do divino ainda persiste e você está se emaranhando com algo tão limitado quanto a sua personalidade, isso é definitivamente um sinal de loucura. Não há dúvida sobre isso. Se você está em tal estado de loucura, você está perdido. Até um astrólogo vai cobrar metade do preço, porque quando o seu destino está tão perdido, não há muito o que prever, sabe? É fácil. Realmente, é muito fácil. Mas, toda essa conversa, não fique deprimido. Devo ser um otimista ou um pessimista? No caminho espiritual. No caminho espiritual. Um otimista, um pessimista e um realista estavam na mesa do café da manhã. havia uma jarra fechada, quero dizer, uma louça, um recipiente. E o otimista olhou para isso e disse, por favor, passe-me o creme. o pessimista olhou para ele e disse, por favor, passe-me o leite. O realista disse, por favor, passe-me a jarra. Então, se você for otimista, estará enganado. Se você for pessimista, estará enganado. Então, quando você está para baixo, eu lhe levanto. Quando você está para cima, eu lhe derrubo. Porque eu quero que você seja realista. Só crescerá aquele que estiver em contato com a realidade. Outros, otimistas terão alucinações, pessimistas ficarão deprimidos. Ambos não chegarão a lugar algum. Você tem que ser realista. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Sem exageros, sem depressão. Simplesmente do jeito que é. Isso é o mais importante. Extremamente importante. Então, quando eu lhe vejo nas alturas, eu coloco água fria em você. Quando eu lhe vejo para baixo, eu lhe incendeio. Não pense que estou brincando com você. Só estou tentando trazê-lo para a realidade. Você vai por aqui, você está se perdendo. Você vai por ali, você está se perdendo. Precisamos de você na realidade? Somente na realidade? O crescimento só é possível na realidade. É o existencial que pode transcender. No psicológico, faça o que for, a transcendência também é vazia. A transcendência também é falsa no psicológico. Não existe transcendência na esfera psicológica de sua vida. A transcendência tem que ser existencial porque é no existencial que seu essencial processo de vida está enraizado. O que está acontecendo em sua mente, seu pensamento e sua emoção são psicológicos. Eles são apenas um pequeno desdobramento da vida. Não é a vida. No momento, pode estar mantendo você totalmente engajado. Seu pensamento e sua emoção podem mantê-lo totalmente engajado agora. Mas isso é apenas um pequeno desdobramento da vida. Não é a vida. Você pode pensar o que quiser. Mesmo que esteja adormecido, você ainda é vida. Na verdade, você é mais vida quando não há atividade psicológica. Se você conhecer alguns momentos do que você chama de além, esses foram alguns momentos em que você estava livre do psicológico, nesses poucos momentos de liberdade do psicológico, você está mais presente do que nunca. anos de vida, os poucos momentos em que você esteve livre do processo psicológico, foram os momentos de presença mais significativos em sua vida. Então, aquele gostinho que você conheceu, você deve investir sua vida nessa direção, não no que seus pensamentos dizem, não no que suas emoções dizem. Suas emoções e seus pensamentos podem dizer o que quiserem. Eles dirão uma coisa hoje, amanhã e de manhã mudarão de opinião. São como fofoca de bairro. Continua mudando. Continua mudando sobre o que as pessoas estão falando hoje e sobre o que falarão amanhã. Da mesma forma em sua mente, seja qual for o seu processo de pensamento, seja qual for o seu processo emocional, é apenas fofoca de bairro muito próxima para você. Aproveite, se for bom, mas não acredite. Se você gosta de fofoca, aproveite. Fofoca é para entretenimento. Você não inicia seu processo espiritual com fofoca. Você não começa nada que realmente importa e fofoca. Se o sabor do divino chegou até você, então você verá, entretenimento não significa nada. De repente, o entretenimento não significa nada para você, porque todo o entretenimento parece muito obsoleto. ridículo para quem experimentou a coisa real. vemos um ser humano como cinco revestimentos ou cinco camadas de corpos. Eles são conhecidos como anamaya coxa, manumaya coxa, pranamaya coxa, viganamaya coxa e anandamaya coxa. Traduzindo para o inglês, significaria anamaya coxa significa corpo de alimento. o corpo, o corpo físico que você tem é apenas a acumulação de alimentos que você ingeriu. É algo que você acumula. Anamaya coxa significa uma camada de inteligência que é capaz de acumular conhecimento. Mas existe uma camada de inteligência. Não está aqui ou aqui, aqui, em algum lugar. Cada célula no corpo tem a sua própria inteligência, sim ou não. Portanto, a inteligência está em toda parte. O acúmulo de conhecimento está por toda parte. Quando digo isso? As pessoas sempre pensam, geralmente o pensamento é que a memória é o que está em sua cabeça. Não, não, não. Seu corpo tem um milhão de vezes mais memória do que sua mente. Neste momento, o nariz do seu bisavô está assentado em seu rosto. porque algo no corpo lembra, não é? Sim ou não? Um milhão de anos atrás, como eram seus antepassados. Sem saber, seu cabelo ainda é assim. A textura de sua pele é assim. Como funciona a lei da atração? O universo deve responder do seu jeito. Você pode determinar seu destino. Isso é o que significa ser humano? Se você transcender as limitações de sua própria mente lógica, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá? Então, a minha questão é, se alguém está enviando, ok, você quer que sua vida seja de uma certa maneira, você envia sinais positivos, o que é ótimo, mas... A quem? Para o universo. Para o universo. Em que direção? Para cima ou para baixo? É isso que estou perguntando. como funciona a lei da atração? A lei da atração é algo que acontece entre opostos. Sim. Sejam dois imãs ou, você sabe, dois opostos, masculino e feminino, ou de qualquer outra coisa. A lei da atração é sempre entre opostos, não é? Do polo norte ao polo sul, daqui para ali. Funciona assim. Correto. Agora, você está falando sobre o universo. Então, isso significa que você é um alienígena neste universo? Parte do universo. Se faz parte do universo, o que pode ser motivo de atração? Bem, como... Por que eles dizem, então, que você pode projetar seu próprio destino? Você pode? Você pode determinar seu destino? Você deveria? Isso é o que significa ser humano? Correto. Veja, se você estivesse vindo aqui como qualquer outra criatura neste planeta, eles têm ciclos compulsivos. Eles vivem dessa forma, está tudo bem para eles, porque isso é tudo que eles são capazes. Na verdade, se você olhar para a sua vida, você não está fazendo nada muito diferente do que as outras criaturas estão fazendo. Elas nascem, você nasce, você cresce, elas crescem, elas se reproduzem, você se reproduz, elas morrem, você morre. Nada muito diferente, mas estas mesmas coisas simples podemos conduzi-las conscientemente. Essa é a coisa significativa sobre o ser humano. No momento em que você conduz, digamos, que você conduza sua mão conscientemente, agora esta mão vai fazer o que você quer, não é? Você não vai simplesmente sentar aqui e fazer assim? Agora esta mão fará o que você quiser? Suponha que você conduza seu pensamento conscientemente, agora seu pensamento fará o que você quiser? Se seu pensamento estivesse fazendo o que você quer, como você se manteria? Radiante ou infeliz? Radiante. Radiante. Se você estivesse radiante, você iria em busca da felicidade? Então essas coisas que as pessoas pensam que são as melhores coisas em sua vida, estar em paz, alegre, tolices, isso não significaria nada para você porque você está radiante, mas você não pode dizer isso a eles, eles se sentirão insultados. Você tem que... Você tem que tocar melodias. Mas essencialmente, se seu pensamento e sua emoção estão recebendo instruções suas, você se manteria no mais alto nível de agradabilidade, seja lá o que for, não é? Correto. Sim. Se isso acontecesse, todo o processo de sua vida será facilitado. Total facilidade. Neste momento, isso é porque você tem... Você é um tigre em posição de ataque? Você tem sempre que ir em busca de alguma coisa? Não há nada para se obter. Se você sentar aqui, sua vida está completa. Agora está tranquila, totalmente tranquila. Quando estiver nesse tipo de tranquilidade, este se tornará perceptivo. Agora apenas buscando uma profissão, ganhar dinheiro ou mesmo ser alegre ou ser amoroso ou se apaixonar, isso não significa nada para você porque apenas sentado aqui, o mais alto nível de agradabilidade está acontecendo com você. Então o que você faria com essa vida? Naturalmente, você exploraria algo que não está em sua percepção agora. É assim que o processo espiritual começa? É assim que você assume controle de sua vida? Agora você deseja algo, isso acontece? Quero que você saiba disso. Para a maioria das pessoas, pelo menos 50% do que elas desejam acontece. É só que elas estão se concentrando em algumas das coisas que não aconteceram. Se queremos ser justos em uma sociedade razoavelmente bem estabelecida, 90% do que desejamos acontece? São dos 10% que eles estão reclamando? Sim. Olá? Não é? 90% da sua vida está acontecendo do jeito que você quer. Os 10% você está reclamando, você nunca aproveita os 90% porque esses 10% não aconteceram do jeito que você quer? então, em grande medida, você está no controle do seu destino? Um pouco está correndo mal, mas esse pouco pode incomodar você? Digamos que você tem que dirigir 100 quilômetros. 90 quilômetros você percorreu corretamente até onde você quer ir. No quilômetro 91 você bateu. Ainda assim, não é suficiente, não é? Então é por isso que eles estão reclamando? Eu não estou dizendo que estão reclamando à toa porque até o quilômetro 90 tudo correu bem. Pouco antes de chegar, algo aconteceu? Então eles ainda assim sofrem por isso. Agora, isso é porque situações estão acontecendo ao nosso redor. Nem todas as situações acontecerão da maneira que desejamos porque a situação não é só minha. A situação envolve muitas pessoas, são muitas forças envolvidas. Nem todas elas precisam acontecer do meu jeito, mas se eu estou acontecendo do meu jeito, eu fico radiante, ok? Hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares, especialmente eu acho que a espiritualidade New Age no Ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade para amá-la? Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? Sim. Mas, eu amo a humanidade inteira. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo. Muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. Não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento. Simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, a terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além? Isso custa a vida? Do contrário, não. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Cada anúncio, cada revista, cada livro, tem algo de certo ou errado nisso? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Guruji, esta pergunta é sobre algo que a maioria de nós enfrenta no dia a dia. É sobre dinheiro e por que o ser humano é tão obcecado por dinheiro. Existe algo como uma atitude saudável que se possa desenvolver em relação ao dinheiro? Se você puder dizer algo sobre isso... O que há de doentio no dinheiro? O dinheiro é apenas um meio, não é? O ser humano não é obcecado por dinheiro. O ser humano é obcecado com o que o dinheiro pode comprar, não é mesmo? É o empoderamento que o dinheiro traz que as pessoas querem. Não é o dinheiro que elas querem. é o empoderamento que o dinheiro lhes dá, não é? É o acesso e a liberdade que ele lhe dá no mundo físico que as pessoas desejam. Portanto, não é o dinheiro. Dinheiro como um meio, sim. Então, há algo de errado com o dinheiro? O que está errado, nós o criamos, não é mesmo? Caso contrário, poderíamos ter continuado nossas transações em sistema de permuta? Como as nossas transações se complicaram, a permuta se tornou muito confusa. Nós criamos a moeda. A moeda se tornou muito complicada, por isso criamos um cartão. portanto, é apenas um meio. Tem algo de certo ou errado nisso? Nada de certo ou errado sobre isso. Se o dinheiro estiver no seu bolso, ele torna a sua vida fácil e confortável? Somente porque você tem algum dinheiro no bolso, você está sentado aqui hoje pensando no desenvolvimento interior e outras coisas? Se você estivesse na favela sem dinheiro no bolso, hoje você não estaria sentado aqui fazendo Shambhavi Mahamudra, não é mesmo? Você estaria apenas lutando para manter aquela casa em pé? Ou construindo um barco para flutuar dentro da sua casa? Algo parecido, não é? Somente porque você tem um pouco de dinheiro no seu bolso, você pode se sentar aqui hoje não importa se está chovendo, se vai inundar. Se inundar, está tudo bem. Nós ficaremos no hotel. Por você ter um pouco de dinheiro no bolso, existe essa liberdade, não é isso? Se não tivesse dinheiro em seu bolso, isso não seria possível. Portanto, nada de errado com dinheiro. Dinheiro no bolso é bom. Se ficar no bolso, se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão? Ele entrou na cabeça da maioria das pessoas. e se tornou uma perversão? Manter o dinheiro no bolso torna a vida fácil e boa? Você pode sentar e meditar? Sim. Se você tem dinheiro suficiente que não precise trabalhar para viver amanhã, você pode simplesmente tirar um mês e meditar, não é mesmo? Enquanto que a pessoa que está lutando por dinheiro para a comida de amanhã não o pode fazer, mesmo que ela queira. portanto, dinheiro no bolso é muito bom. Dinheiro na cabeça. Isso é uma perversão que vai destruí-lo. Você deve manter tudo em seu lugar. Estas são as duas coisas no mundo que atualmente estão consumindo quase 95% da energia humana. Dinheiro e sexo. Estas duas coisas estão atualmente consumindo quase 95% do potencial humano, não é mesmo? Até mesmo 95% é uma estimativa moderada, não é? Quase 100%. Enquanto o dinheiro estiver no seu bolso é bom e agradável, da mesma forma, se o sexo estiver no seu corpo, é bom. Mas se entrar na sua cabeça, torna-se uma perversão. E entrou na cabeça das pessoas, não está no corpo delas, está na cabeça. se estivesse no corpo, não seria o tempo todo. Seria apenas por um tempo, não é? Entrou na cabeça delas e está o tempo todo. Isso é uma doença. Se você souber como manter o dinheiro no seu bolso e o sexo no seu corpo, então você viverá bem a sua vida. Você tem essas duas coisas na cabeça, agora você não consegue viver bem. você viverá como uma pessoa doente, porque isso o governará por dentro e o destruirá de muitas maneiras diferentes. Tudo o que existe de belo em você será extraído assim que o dinheiro e o sexo entrarem na sua cabeça, não é mesmo? Neste momento, você vê que o mundo inteiro está pintado com dinheiro ou sexo, pelo menos a parte civilizada do mundo. não é assim? Para onde quer que você olhe, está respingando dinheiro ou sexo? Basta dirigir na cidade de Bombaim e ver. Cada anúncio, cada revista, cada livro está respingando dinheiro ou sexo, não é assim? Agora, essas duas coisas, se elas se assentarem em seus lugares naturais onde deveriam estar, elas não serão um problema. Elas ficarão bem, elas têm sua própria beleza atrelada a elas. mas se você exagera em sua mente, então tudo se torna feio. Portanto, o dinheiro se tornou um problema porque você não sabe onde guardá-lo. Guarde-o no seu bolso. É uma coisa boa. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. e se você chegar lá, E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL